Pessoal, aqui está mais um vídeo, esta vez estou a mostrar um mapa que eu fiz dedicado ao HGHATXHG e ao SRTXD, o SRTXD também conhecido como o CrazyLazy, e para eu jogar o mapa, para vocês saberem como é que é, eu sei que o vídeo vai levar um próprio like, e só virem anúncios no vídeo, o dinheiro não vai para mim, vai ser para enfim, eu desejo a música, por isso, vamos lá. E aí 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 E aí